Minha família, meu pai, o pessoal já toca violão, né? Eu mesmo tive contato diretamente com o cordião, foi um pouco tempo, até uns dois anos pra cá. Não sabia nada, aí eu tocava um pouquinho de violão, mas gostava muito do som da sanfona, do cordião, né? E desse tempo pra cá eu consegui adquirir um e tô aí começando a luta. Antes de eu começar aqui no curso, eu tinha feito algum tempinho de aula presencial com um professor aqui da cidade. A maior dificuldade pra mim é juntar as mãos, as mãos, foi claro, é baixar a área, eu achei mais complicado. Agora eu tô começando algumas musiquinhas, fazer as musiquinhas mais simples. O programa Cordeão Nisso Autêntico eu entrei em contato pelo YouTube, né? Pelos vídeos do César no YouTube. Achei interessante a maneira dele estar explicando as coisas, né? É bem simplificado o jeito dele falar com a gente. E eu tinha parado nessas aulas presenciais porque o meu professor, ele passava muita música. E eu queria saber a técnica, de onde é que vinha, né? Os exercícios, eu queria saber mais. Eu pensava comigo, música na internet tem muitas, né? O professor ensina na música, agora a técnica, mas não tem. E eu decidi procurar um curso. Foi onde é que eu vi o César apresentando aqueles 50 vídeos, aquela série e tal. Aí depois eu vi ele fazendo o programa do Acordeão Nisso Autêntico. Aí resolvi entrar. Eu gostava, foi. Depois que eu comecei o curso mesmo, o que eu percebi de mudança foi começando a limpar as músicas. Algumas músicas simples que eu já tocava, porém muito suja ainda, né? Já senti uma melhora aí na limpeza, na execução das músicas. Assim, quando eu comecei mesmo até, nos primeiros meses, eu até achei que não ia dar ponto. Pela dificuldade minha de juntar as mãos, né? Aí depois quando eu consegui tocar a primeira música e tal, aí eu fui sentindo aquela diferença, uma alegria grande, né? E aí você fica mais animado, depois que você consegue tocar pelo menos a primeira musiquinha. Aí você vai se animando e vai correndo atrás. E é muito bom você tocar. O pessoal, além de tocar algum pessoal, o pessoal gosta, fica todo mundo animado, alegre. É muito bom. É ótimo. E aí você vai se animando e vai se animando e vai se animando!